A 21ª Fena Roça começou ontem e a nossa equipe está lá no local para trazer todas as informações ao vivo para você. E eu já vou chamar agora a Gabriela Belo para contar tudo para a gente. Gabi, boa tarde. O que você já descobriu de novidades por aí. Bem-vinda. Olá, Daniel. Boa tarde para ti. Boa tarde a todos que acompanham o NTSU desta quarta-feira e pós-feriado, segundo dia de Fena Roça. Então, eu estou aqui no Parque da Fena Roça, em Cachoeira do Sul, 21ª edição, como você acabou de falar. Muito sol, calor, primavera, mas a sensação térmica é de 28 graus. Olha o sol torrando, há pouco tempo secava o suor para os expositores, motivo de muita alegria. Até porque isso significa que muitas pessoas vão vir para cá, passear, apesar de ser dia de semana. Final de semana é o dia em que eles esperam a maior movimentação. A meu lado está a Letícia, ela que vem lá do município de 7 de setembro, para contar para a gente. Na verdade, eu estive visitando o stand dela pela manhã, onde tem muitas delícias, né, Letícia? Tem suco, já tomei, me refresquei. Geleias também, uma boa tarde. Boa tarde. Sim, tem de tudo. Tem vários sabores de geleia e sucos. E nascer. Ele é o principal de todos os eventos que a gente faz no Rio Grande do Sul e em outras regiões também. Conta para mim, para o pessoal que está acompanhando, né, a gente ao vivo aqui da Fena Arroz, desde quando que tu participa com teu pai produzindo esses produtos todos? Sim, eu comecei a trabalhar com eles desde os 15 anos de idade. A gente tem agroindústria nos 14 anos que a gente tem agroindústria. Desde 2000, a gente iniciou com a produção pequena, local, e foi aumentando. O José Mar, que é o da FETAG, o que orienta a nós para as feiras, né, ele que incentivou a gente a começar a crescer, abrir agroindústria, começar a produzir mais alimentos. Porque no início, quando vocês começaram as produções lá no município, vocês não vendiam para fora da cidade. Não. Ficavam só lá. Só local. Aí foram expandindo e hoje é o sucesso que é? Hoje é o sucesso. Olha, a agroindústria, hoje, ela é assim, a gente faz várias feiras. Então, tem meses que a gente nem fica em casa, é direto, feira por feira. É pessoal pedindo produto de fora para a gente mandar para as outras regiões, né. Brasília, o produto vai para Rio de Janeiro, vai para vários lugares. Recentemente, vocês estiveram na Expo Inter. Isso. E como que foi o movimento de vendas lá? Foi muito bom o movimento de vendas. Ah, sim. A gente vendeu, não foi tudo aquilo de uma Expo Inter normal. Mas tivemos público, o público veio, participou. E olha, é um conhecimento novo, né. Com a pandemia, o pessoal ainda está restrito a ficar em casa. Mas eles estão começando a sair. Tanto que esse foi o motivo aí de você e seu pai também estarem aqui na Fena Rosa. Sim. A gente está aproveitando conhecer a Fena Rosa. A gente já participou anos atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, né. Então, é um novo recomeço dos eventos. E aí, vocês ficam até domingo? Até domingo. E tomara que o pessoal aproveite a conhecer a agricultura familiar. Quem quiser visitar vocês, comprar também os produtos? Pode. E estamos desde as 10 horas da manhã até as 22. E aí, ficam aí até domingo. Até domingo. Quem quiser dar uma passadinha. É aproveitar os produtos. Comprar os sucos, os produtos, as geleias podem, então... Sim. Então, tá. Obrigada pela tua participação, Letícia. Eu que agradeço. Desejo uma ótima feira para ti, para o teu pai. O resto da família ficou lá em 7 de setembro na produção. Sim, todos produzindo. Que é o humano e a mãe também. Sim, isso. Todos eles sustentados aí por esses produtos que vocês vendem nas feiras. Sim. Então, tá. Obrigada. Mais uma vez, uma ótima feira para ti. Bom, Daniel, aqui da Fena Rosa, a gente não tem uma grande movimentação. A gente pode ver ao fundo, né? Não, também não temos um grande número de expositores. Temos a limitação aí de 2.500 pessoas simultaneamente ao parque. Nos ginásios são permitidas, conforme o decreto da Prefeitura de Cachoeira do Sul, 800 pessoas. Para acessar o parque, é importante salientar que é preciso apresentar a carteira de vacinação, estar em dia com a aplicação da primeira e da segunda dose. Caso não tenha feito a vacina, é necessário apresentar o resultado negativo do exame RT-PCR. Nós, inclusive, que estamos trabalhando aqui, toda a equipe, também apresentou a caderneta de vacinação para poder acessar, se sentir mais seguro. O uso da máscara é obrigatório. Só pode tirar a máscara no ambiente em que é feita a alimentação. Então, precisa estar sentado para daí poder retirar a máscara. Eu acho que são importantes também, é importante que as pessoas, os visitantes, respeitem esses protocolos, até para a questão de segurança, né, também garantir aí também que todas as pessoas, após encerrada a Fena Rosa, estejam aí com a saúde a pleno. Então, volto com você, mas já já no segundo bloco, a gente tem mais um convidado aqui, falando e mostrando um pouquinho do artesanato. Então, não encerrou essa transmissão aqui da Fena Rosa para vocês aí do estúdio. Legal, obrigado, Gabi, pelas informações. Vá secar o suor aí, que o sol está quente, né, pelo que a Gabi está contando para a gente. Daqui a pouquinho ela volta com mais informações. Bom trabalho, Gabi, e toda a equipe aí na Fena Rosa.